Ela é linda Ela é linda Ela é linda É uma delícia Mas é cheia de malícia Quase com quero se apaixonar Mas comigo ela fica louca Quando beija aquela bomba Pega fogo ela volta e depois vem me procurar Olha o que ela faz Dando uma mensagenzinha E gigante pra me provocar Cheio de gracinha Ela quer me dominar Joga bomba e corre Ela foge Porque sabe que dá choque Eu sinto o estoque Ela pede pra mim As novinha tão sensacional Descendo gostosa Prendendo legal Subindo gostosa Prendendo legal É bola gostosa Prendendo legal Isso aqui tá gostoso Tá sensacional Descendo 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 gostosa Prendendo legal Subindo gostosa Prendendo legal É bola gostosa Prendendo legal Isso aqui tá gostoso Tá sensacional, as novinha tão sensacional Ela acabou o limite, foi gerando Fiz o jeito que ela pede, mas não escondiu Mas ninguém sabe nem viu, eu sou discreto Como quieto e quero sempre mais Ai, 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 ai Ela caiu na rede do papai Ai, 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 ai E aí